Governador Flávio Dino, bom dia. Eu sou o Neilson Sérgio da Rádio Líder FM aqui de Vagem Grande. A nossa pergunta pra você, governador, é sobre a situação da água da CAEMA aqui no município de Vagem Grande. Essa situação que vem há décadas aqui em Vagem Grande, problema seríssimo pra população, atingindo as pessoas mais carentes do nosso município. Eu gostaria de saber do senhor, como é que o senhor pode resolver a situação desse povo aqui, tão carente do nosso município de Vagem Grande. Inclusive, essa situação da água já foi até um pedido feito pelo prefeito Carlinhos Barros também, que é do seu partido, do PCdoB. Muito bem, Neilson. Quero agradecer a você, a Rádio Líder, todos os ouvintes de Vagem Grande. Nós temos o programa de regularização de sistemas da CAEMA e a cidade de Vagem Grande, junto com Nina Rodrigues, estão contempladas. Ou seja, ainda nesse ano nós vamos fazer uma grande obra no município de Vagem Grande e Nina Rodrigues para melhorar o sistema de abastecimento d'água da cidade, como o prefeito Carlinhos pediu. O prefeito Carlinhos tem um grande crédito conosco, nosso amigo, e tem feito muitas reivindicações justas à cidade de Vagem Grande, e essa é uma delas que vai ser atendidas, assim como o restaurante popular, que nós vamos implantar no município de Vagem Grande. Obrigado. Obrigado.